A hora que você quiser Pode ir, velho, pode ir que ele tá gravando já Ele tá preparando sua voz Pode ir Se o filetinho protegi O que era? Doiva, forse e a fossa Se eu consulto a visita Sabe a vida Eu não me engano 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 Se inscreva no canal.